Ui, então toca, eu adoro essa vida Pensou que eu ia falar o sarrei, né? A partir de agora é aquele pique, 20 minutinhos Muito ritmado com seu amigo Camelô do Turano Pode afastar o sofá pra começar a cachorrada e a sacanagem Vambora, amiga Ela via de cara trajetosa Quero ver assim na minha piroca A vista é danada aqui na Austrália Descer no sofá, já estei pro chapa Trito com o ar condicionado no duplex da Jamaica Além da hidromassagem da suíte aqui no chão Bola festa americana com os criados da Jamaica Conequei isso com o chapa Isso aqui é WM Félix, fala caralho Mostra o teu talento, descendo Vai descendo, vai descendo Stop, menina, mostra o teu talento Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Faz o muçadinho, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Faz um mais um movimento Faz um mais um movimento Vamos nessa, vamos começar verdadeiramente, agora é sacanagem Vem, 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 mas na Colômbia, no salgueiro, no falete, fogueteiro No Turano, no Turano, ela fica de quatro e pina e toma, não se emociona No Turano, vambora, vem, vem, vem No Turano, oi, oi, chama que vem Ela quer sentar pros criminoso, pro cabelão tu rebola, pros cruzou Puta carna, você tá dela, puta carna, você tá dela Puta carna, você tá dela, puta carna, você tá dela Tu B.R. que te arrebentou, B.R. que te arrebentou Pega de fua, tem 2000 e toma Toma, 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 toma Eu sento devagarzinho, eu sento devagarzinho Eu sento devagarzinho, tento devagarzinho Senta no mil, não vamo nessa né, vem Ele vai, vai, ela gente Senta no mil, senta no dili Tu senta no mil, não vence tua Senta no dili, senta vai CEDA! CEDA NO MOU CEDA NO MOU 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 É assim ó Mas ela quer os envolvidos Quer dá pra bandido Quer um 5 7, ela quer um 5 5 1 5 7 1 5 7 1 5 7 Pia, brota, Kaiser, o capelo, eu tô desce, desce Mudito de China é desce, 4 ao sol, muls, Str 15 Mas antes deitar, Vai vamos ter que mostrar habilidade J 챙ar, Sailnie đ oldu em 2 tyубas pra te tacar Tão descendo, vem no movimento, Tão no joelho, dá uma parada Joga pra lá, pra ver se vai ser aprovado Tão descendo, vem no movimento, Tão no joelho, dá uma parada Joga pra cá, joga pra lá, pra ver se vai ser aprovado Tão descendo, vem no movimento, Tão no joelho, dá uma parada Joga pra cá, joga pra lá, pra ver se vai ser aprovado T'á descendo vendo o movimento Desce 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 Toca Napaka na toca na toca na toca na toca na Uma mulher assadina uma é assim É assim Vai soca na pica deles de quatro de quatro Soca mais forte na pica desce ,na pica sobe na pica desce na pica sobe Ai Caralho Toca camanumopia na pica deles de traça soca mais forte na pica desce da pica sobe Tchaca na pica dele, de tchaca, de tchaca, soca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Bonitão do China dá pra capa do success Bonitão do China dá pra capa do success Vamos nessa, vai começar o afronto agora Vai empina e joga, empina e joga Começou a sequência, depois essa do afronto De quatro vai, assim ó Mas Olibaba, Olibaba, elas Olibaba No final do baile tu leva o machu pra casa Ai caralho, vem, 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 vem É guerra, é guerra a noite inteira, é guerra, é guerra a noite inteira Deve ser ruim pra tu admitir que ela não é feia Olibaba, Olibaba, vem, 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 vem Vamos nessa, olibaba É uma mistura de tesão e ódio, ela assurtada mas eu gosto Brisa, xinga, me bloqueia, mas dentro do quarto é o outro lado Bebê linda, desce, Olibaba inimiga se morde com ela O dia da beça, daí nada segue lindo e bela Só pra provotar, já joga o cabelo pra afrontar Só pra provotar, já joga o cabelo pra afrontar É guerra, é guerra a noite inteira, é guerra, é guerra a noite inteira Deve ser ruim pra tu admitir que ela não é feia É guerra, é guerra a noite inteira, é guerra, é guerra a noite inteira Leve ser ruim pra tu admitir que ela é feia Isso aqui é da W e o Félix Fala caralho A novinha cresceu E hoje não tá diferente Candidamente batente de leite Hoje em dia só leite do tempo A novinha cresceu Tem 14 outros Não tem festa de 15 anos Não tem festa de 15 anos Puta que pariu, vem, vem Se prepara e vai É no fudu sul da rosto É no fudu sul da rosto É no fudu sul Vamo nessa, vamo nessa Vamo nessa, vem É no fudu sul Chama que vem Chama que vem, vem, vem É no fudu sul Com a minha família doutorando o presente Vai, é no fudu sul Com tropa da raiva Com tropa da matinha É no fudu sul Tropa da escolinha Tropa do bicó Vai, tropa da bag da presente Vai, tropa da chacinha É no fudu sul Vem, 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 vem É no fudu sul da austrólha O novo logra do Turano É no fudu sul da austrólha E é no fudu sul Leblame, vem, vem Alô Manoel E é no fudu sul da austrólha Chama, vem, vem É no fudu sul da austrólha O caralho, chama que vem, vem É no fudu sul da austrólha Passa a mão no peito dela Novinha, 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 novinha Olha que delícia, olha que delícia Vai menina, toma pica, toma, toma, toma pica Vai menino, toma pica, toma, toma, toma pica Piranha, toma frau, piranha, tu vai tomar Piranha, toma frau, piranha, toma que vem Taguarão, 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 taguarão É assim ó, é assim ó, é assim ó Mas vai descer e ela vai no chão, sentar com o bucetão De quem que eu tô falando é das mina da barã Vambora sim, ô tropa da negona, ai caralho Vai, essa é a tropa da negona, elas gostam que machuca Vai que machuca, vai que machuca Só gosta de fuder na onda do black de uva Que isso, ô vambora Taguarão, taguarão, as piranha, taguarão As mais meninas, taguarão As piranha, taguarão, as mais meninas, taguarão Bola, tebola, 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 tebola Vai, bola, vai, nova, vai,ra, vai,ダusha inu Ela gosta de crime daqui a que machuca Ó, que machuca Novinha que dá barão, só dá usando o black de uva Novinha que dá barão, só dá usando o black de uva Novinha que dá barão, só dá usando o black de uva Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa É assim ó, vai Eu te pego de frente, o BR te pega de quatro Toma sequência de vapo, vapo Vai, 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 vai Vai tomar sequência, vai Tu quer o branquinho, tu quer o pretinho Que isso, vamo Cabelão te pega de frente, o BR te pega de lado Cabelão te pega de frente, o BR te pega bolado Toma sequência de vapo, vapo O BR te pega bolado Cabelão te pega de frente, toma sequência de vapo Vapo, vapo Vapo, vapo, vapo Vapo, vapo, vapo Davagazo, sensualiza, vai E sensualiza Vai, você que não peida pra piroca De quatro e para Para e sensualiza Cabelão na produção é outra parada Vamos nessa, é assim ó Vai botando a mão na equipe Fica de quatro jogando cabelo Joga o cabelo pro lado Joga o cabelo pro outro Afronta inimigo e fala Eu não tenho piolho Que isso, vai! Vai botando a mão na equipe Fica de quatro jogando cabelo Fica de quatro olhando pra trás Fica de quatro olhando pra trás Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Toma badra Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro jogando cabelo Fica de quatro olhando pra trás Fica de quatro jogando cabelo Fica de quatro, fica de quatro Toma badra Toma de ti na cara, vai Toma de ti na cara, vai Toma de ti na cara, vai Patricia da Zona Sul quer tudo se envolver comigo Patricia da Zona Sul quer tudo se envolver comigo Toma de ti na cara, vai Toma de ti na cara, vai Toma de ti na cara, vai Vamos nessa, vamos nessa, hein Se tu tem amiga, piranha, aponta ela e chama ela Tá olhando novinha, por que quer fuder? Se eu sento de jeito, te dou um saco Loiaca, loiaca Já tão preparado, elas tão vicis Gosta muito Surrote Flaga de ser idiota, elas sentam dando cambalhota Chupa só a cabecinha, cuidado novinha que isso entorta Sou a MC, tá aí com meu bonde, vem quem pode Se tá com isso mole, vem aqui que nós te fode Mas você é mulher experiente, mano São foda fazendo o movimento As novinha aqui são foda fazendo o movimento Socando dentro, socando dentro, socando dentro Socando dentro, socando dentro Socando dentro, socando dentro Vamos nessa, vamos nessa, de quatro empina Empina, vai E pede, vai Socando dentro, socando dentro Pode foe Isso aqui é da do MFELIX, sabe a caralho? Tô As novinha aqui são foda fazendo o movimento As novinha aqui são foda fazendo o movimento Socando, socando, se atratada Socando, socando, se atratada Socando, socando dentro Socando, socando dentro Tá olhando novinha, por que que é foder? Se eu sento de jeito, te dou um sacode As minas já tão preparadas, elas tão vicis Outra Feito 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 Um peito em 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 peito, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa gente é coisa no peito junto com a bunda vai, vai, tu joga o bubom e balança o peito, joga o bubom e balança o peito Peitinho, peitinho, bunda Ela joga o cabelo pra um chão Tá se pinando toda, só pra ganhar outra Ela joga o cabelo pra um outro Prova do Tuiuti Tá se pinando toda, só pra ganhar outra Se é pra caber, 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 caber Fica de quatro e toma O que é o Apollo? Toma 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 Fica de 4 e toma Toma Fica de 4 Toma Tô Foi usar o pão e nem começou a se soltar Fica de 4 em pino Fica de 4 Fica de 4 com a dor no joelho Fica de 4 com a dor no joelho Fica de 4, vai, vai ficar de 4, fica de 4, fica de 4 Olha pro teu ex e fala que ele foi o tá Vamo nessa, não é mais pedida, ô tropa do complexo, lolo que é loloquinha Vambora, quer sequenciar de Vuk Vuk, na xereca da novinha Eu vou fazer você gozar, só na linguadinha Vuk, 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 Vuk Bota ou não bota, tá parada É putaria putaria Bota ou não bota, bota ou não bota Bota ou não bota Bota ou não bota Bota a busceta na reta Bota ou não bota, bota ou não bota, bota a buceta na reta Bota a mão, bota a mão na parede, bota a mão, bota a mão na parede E pina a bunda pra trás Tocatinha, troca,ua, teetacaca, pode tacar de remitente Tocatinha, troca,tecaca, troca,teca, toeca, toca,toca, Fahrka,te, toeca,te coisa, Honorio A, a, a.. Buki, 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 buki Eu chamo essa aqui de novo, vem que vem caralho Sabe o que é a novinha quer? Bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho Essa é o que lancei Sabe por que novinha? Tudo começou Tudo começou no Santa Maro Santa Maro Santa Maro Santa Maro Santa Maro Ô mulher do tatarada, vem de quatro, que 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 quatro Chama teu amigo a piranha Chama teu amigo a piranha Chama teu amigo a piranha Chama lotropa do chapa, lotropa da escolinha Conhecida no serrão como Maria bandida Estrega, estrega essa jota Tô pro pente do melhor Ela senta, ela quica na porta do meu bicho Vem quicando por cima da pica dos cria Chama tua amiga, vai amiga Então vai sentando Quero ver no chão, vai amiga, sentando Vai, então faz disputa com as amigas Sentando, vai Sentando, 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 sentando A minha piroca tá te penetrando Então vai sentando Sentando, 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 sentando O que quer que eu faça? Não me leve a mal Vinte e quatro horas no ato sensacional O que quer que eu faça? Pode me dizer Tira meu estresse no momento de prazer Pega o telefone agora e pode desligar Mota o offline pra ninguém atrapalhar Esquematizado e tromassagem Brinda com whisky Segue na onda do beat, pode começar, vai Senta, senta com vontade Na suíte, tromassagem 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 O que quer que eu faça? Não me leve a mal Vinte e quatro horas no ato sensacional O que quer que eu faça? Pode me dizer Vamos nessa, vamos nessa, Dané Ô, tropa da raia, gosta de tabu Tô, loceninha Vai, caramba Ai, droga Ai, droga Ai, droga Mas ela senta na piroca Ai, droga Ai, droga Ai, droga Toma! Oi, vem com o balita, olha só Olha, olha, olha Olha, olha, olha Fica, fica, fica 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 Ai, droga Ai, droga Oi, vem pro balita, Austrália Balita Pro Balita Pro Balita Pro Balita Pro Sai dela naquele pique, rapaziada Fica aí com Deus Vinte minutos, vinte minutinhos Nada mais que isso Muita produção ainda Muito bagulho bom ainda Pode ficar à vontade Várias sequências vindo aí, tá? Isso aqui é WM Félix Fala, caralho Rapaziada, tem um jogo aqui a próxima Palida Pro Fica de quatro Fica de guapa, de guapa Fica de guapa, de guapa, de guapa